Uma jovem de 21 anos denuncia que foi atropelada por um motorista supostamente bêbado. O homem fugiu sem prestar socorro. Olha aqui na reportagem. O vídeo gravado por uma testemunha mostra minutos depois da batida entre o carro e a moto e a fuga do motorista. Completamente embriagado, bateu na menina, que a menina está ali no chão ali. Completamente embriagado. O acidente foi na Avenida Ianguera, no centro de Goiânia. A motociclista atingida é a técnica em enfermagem Laiane Oliveira Caetano, de 21 anos. Ela mostra as escoriações que teve nas costas e conta como foi que tudo aconteceu. Eu estava indo trabalhar, era 7 horas da manhã, o sinal fechou e um cara bêbado pegou e não parou e bateu em mim. E eu fui para o chão. Tinha mais 3 ou 4 pessoas com ele. Todo mundo embriagado. Você fala que estava embriagado porque inclusive voou cerveja em cima de você na hora da batida. Danane, me conta esses detalhes também. Na hora que ele bateu em mim, a cerveja voou tudo em mim. O braço assim, tudo emolhou, a roupa. Deu para sentir que era cheiro ali de cerveja mesmo. Sim, sim. E eles pararam, alguém desceu, tentou prestar algum socorro, como que foi? O motorista não desceu. O que estava atrás desceu sim. Foi lá, viu que eu estava no chão, viu que eu não machuquei muito, né? Pegou e entrou para o carro e foi embora. Essa daqui, olha só, foi a moto usada pela Laiane no dia do acidente. A moto pertence à mãe dela. Só que aos sábados, né, para poder chegar mais cedo em casa, ela vai então nessa moto. Aqui ela já está toda consertada porque o pessoal só tem esse meio de transporte aqui na casa. Não pode ficar sem um veículo. O gasto que eles tiveram aqui foi de quase mil reais. Dinheiro que vocês não tinham para gastar assim, mas precisam da moto, né Laiane? Não precisa. Agora, espera que ele arque com esse prejuízo também? Claro. É o mínimo? É o mínimo, né? O que a moto, ela teve ali de estrago? Ela estragou os dois retrovisores, os dois amortecedores, quebrou algumas peças lá dentro. Essas imagens mostram os estragos causados na moto. A família precisou pegar dinheiro emprestado para pagar o conserto. O acidente tem pouco mais de uma semana e a mãe de Laiane conta que tem encontrado dificuldade para registrar o boletim de ocorrência. Ela foi na polícia, a polícia mandou ir pela internet e a internet foi negada pelo e-mail, né? Vocês não vão desistir. Mas nós não vamos desistir. Além de querer o ressarcimento pelo prejuízo causado, elas esperam que o caso seja investigado e o motorista punido. Eu espero que identifique ele, para ele nunca mais fazer isso, né? Porque é perigoso acontecer com outras pessoas, né? Pode até causar uma morte, né? Pode até causar uma morte, né?